Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planing Out, seu canal de Magic The Gathering E se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu nesse canal agora e não sabe do que se trata Esse é um canal de Magic brasileiro voltado para a comunidade brasileira Onde a gente tenta falar sobre tudo que permeia o jogo, desde a competição, a competitividade do jogo Até outros assuntos como a história do jogo, falar sobre arte, artistas, entrevistas, tem muita coisa aqui no canal Então se você está chegando no canal agora, se inscreve aí, já deixa o like nesse vídeo aqui E quando acabar esse vídeo aqui, você dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem aqui Nós temos conteúdo para todos os tipos de público, desde o casual até o mais competitivo A gente tem também para o público do Standard, Modern, Legacy, entre outros formatos, beleza? Galera, essa aqui é uma nova série no canal Eu sou um jogador que começou a jogar Magic competitivamente há pouco tempo Tem um pouco mais de um ano, vai fazer dois anos, na verdade Eu comecei lá em Origins, né? Em Magic Origins E de lá para cá eu venho jogando muito o Standard, T2, né? Eu já participei de diversos torneios aí mais competitivos, né? Por exemplo, o PPT Case, já participei de Circuito Liga Magic, já joguei finais de Circuito Liga Magic E é muito legal, eu gosto muito desse ambiente mais competitivo, de tentar ganhar premiações Porém, minha paixão pelo Magic, pelos formatos, ela vai muito além do Standard O Standard para mim foi uma porta de entrada do Magic E hoje eu estou buscando expandir, né? Essa minha, meu lado competitivo para os outros formatos E o primeiro formato que eu quero expandir agora é o Modern E por isso é a criação dessa série Essa série vai se chamar do Standard para o Modern E é mais ou menos a ideia que eu fiz com a outra série aqui do canal Que a gente vai continuar com ela também Que é do Casual Competitivo Eu criei essa série logo no comecinho do canal Eu como um jogador aí de mais de 10 anos jogando Magic em casa Na mesa da cozinha com os amigos De repente passei a jogar nas lojas, passei a jogar no Magic Competitivo E essa série do Casual Competitivo A minha ideia é mais ou menos mostrar para jogadores novatos Ou jogadores que já jogam há muitos anos em casa Como que é essa passagem, né? Por meio de competitivo Aqui no do Standard ao Modern, a ideia é a mesma A ideia é mostrar para a galera aí Que de repente joga Standard Que quer saber um pouco mais sobre o Modern Quer conhecer esse mundo do Modern Quer conhecer esse lado competitivo do formato Como que a gente vai entrar nele Como a gente vai fazer para conhecer melhor o metagame Como a gente vai fazer para conhecer Para treinar, para disputar torneios Então eu quero trazer isso tudo aqui para vocês E para começar esse primeiro vídeo Esse primeiro capítulo Eu quero falar sobre como montar o deck Ou melhor, qual escolha de deck Como fazer uma escolha de deck Eu parti de um lado muito básico Eu comecei a jogar competitivamente lá em Origins Então eu tenho uma boa pool de cartas de Magic Do Standard, né? Lá de Origins para cá E eu queria entrar no Modern jogando com um deck Que fosse agradável para mim Que fosse do meu estilo de jogo, né? Já que no Modern a gente tem bem mais opções de decks Do que no Standard Então no Standard se você fugir um pouquinho do metagame Você já começa a cair em decks não tão fortes E ficar mais difíceis para o competitivo Já no Modern não No Modern a gente tem uns decks top tier Mas tem sempre aqueles decks que são meio que alternativos Meio que rolls Mas que não fazem feio em torneios Então a minha ideia foi mais ou menos essa Eu peguei Eu procurei um deck Que fosse mais ou menos Agradável ao meu estilo de jogo Um deck onde eu já tivesse Grande parte da pool, né? De cartas dele E um deck onde meu investimento Do resto das cartas não fosse muito alto E parando para pensar bem no Modern O que mais é caro O que acaba ficando mais caro nos decks São a base de mana, né? Então, por exemplo A grande maioria dos decks Modern Você tem muitas Fat Lends Shock Lends Que hoje ainda Apesar dos reprints Ainda são cartas caras Eu comecei a pensar nisso E ver decks que não tinham tanta necessidade De usar esse tipo de Lends, né? E eu cheguei a um deck muito interessante Que é o BW Drazi Eu pesquisei sobre esse deck Vi que ele tinha um estilo de jogo Bem parecido com o estilo de jogo Que eu gosto Inclusive de alguns decks Que eu já joguei no Standard E como tá no BW Eu já joguei com vários decks BW no Standard Tinha várias cartas da minha pool Que eu já tinha E a base de mana dele Era bem tranquila Aliás A base de mana Era quase toda T2 Com uma ou outra peça, né? Do Modern E apenas uma carta realmente cara Que é o Eldrazi Temple Que na verdade Quando eu pensei em jogar com esse deck Nem tava tão cara Ela ficou cara Por conta de um outro deck Que é o Eldrazi Tron, né? Que tá fazendo muito sucesso agora É o deck tier Um dos decks mais jogados do formato Então Essa base de Lends acabou Ficando bem barata A gente tem Eu tô usando quatro Fast Lends O do Pátio Oculto Que foi lançado agora em Kaladesh Então é uma Lend do T2 Que eu já tinha ela Jogava ela nos decks T2 Não tô usando mais Então eu botei no deck A gente tem a Caverna de Coilos Que era uma Lend Que eu já tinha também O set dela lá de Origins E também é uma Lend Que tem reprints aí E outra Lend aí Que também esteve há pouco tempo Nos standards, né? Ela tá caindo agora É o Shambling Vent O Exaustor Trópico Que é a Mainland Que vão duas no deck, né? A Mainland e BW É uma Lend bem boa Bem recursiva Interessante pro deck Não é tão necessário Ter algumas listas que não usam Mas como eu já tinha o set dela Eu botei Eu vi que a maioria das listas Usam duas Então eu botei duas ali no deck E o que que é importante também Outra coisa desse deck Eu vi que Eu poderia ter um espaço aí Pra no futuro De repente usar Essas peças Para outros decks Um deck que é bem claro Que a gente pode ver Por exemplo É o Eldrazi Tron Que é como eu já falei Então tem várias cartas aqui Desse deck Que eu poderia usar no Eldrazi Tron Por exemplo O Vidente do Nó do Pensamento Que é uma carta aí Que tá bem valorizada Apesar de tá caindo do standard Agora ele não tá caindo muito De preço ainda E o Reality Smasher Que também é uma carta muito boa Eu tenho quatro cópias De cada um nesse deck E são cartas que Jogam aí muito bem, né? No Eldrazi Tron Fora o Eldrazi Temple Que também joga aí No Eldrazi Tron E fora essas peças Eu tenho algumas outras Staples do formato Que a gente usa Por exemplo Path to Exile Vão quatro dela no main deck E Path é praticamente Uma Staples do Modern Que joga todos os decks Que tem branco Outra Staples aí Que ela mal foi lançada Ela já virou uma Staples De todos os formatos Do standard ao Legacy É o Fatal Push Então a gente usa três Eu tô usando três cópias De Fatal Push Duas main deck E uma de side E é uma carta aí que Apesar de ela estar Com o valor um pouco alto E provavelmente vai continuar Subindo esse valor Vale muito a pena aí Você ter o set dela Porque qualquer formato Que você joga Se você jogar de preto Você vai jogar com essa carta Além disso Nós temos outras cartas De disrupção, né? Que também Não são tão Staples Mas elas jogam em muitos Outros decks Como Inquisição de Cozilek Que ela tá aí Sendo reprintada Existivamente Nos últimos sets Então ela tá caindo Bastante de preço Vale a pena Temos o Capturar Pensamento Que ainda é uma carta Um pouco cara Mas é uma carta De muito valor Ela também joga Em vários decks Temos aí agora Brutalidade Coletiva Uma carta que ela tá Com um valor bem alto Pra, digamos assim A jogabilidade dela Ela não vê jogo Em muitos decks Mas ela acaba sendo Importante em alguns decks E a gente tem duas cópias Dela nesse deck também E uma carta que também É muito importante Nesse deck É a Relíquia de Progênitos Que também joga Alguns decks Alguns Eldrazi Trons Usam dois de main deck Outros decks Usam de side E as últimas duas peças Desse deck Que vem jogo Em alguns outros decks Seria o Linger Souls Que vê jogo aí De repente Num BW Tokens E o Tide Hollows Cooler Que seria uma carta Que além desse deck Se eu não me engano Ela vê jogo No Death and Taxes E falando em Death and Taxes Esse deck Na verdade Tem uma base muito boa Se você quiser migrar Pro Death and Taxes Então Eu acabei Eu pensei em montar Primeiro o Death and Taxes Mas como Com conversas Com alguns amigos Eu percebi que Seria um deck Um pouco mais complexo De começar a jogar O Modern Minha ideia seria Começar com um deck Bem tranquilo De jogar Um pouco mais reto E aprender um pouco mais Do metagame Aprender um pouco mais Do formato em si Pra depois começar a evoluir E depois começar a testar Outros decks Então eu já joguei Alguns torneios Semanais com esse deck Eu estou gostando Bastante dele Eu acho que Eu ainda preciso Aprender um pouco mais A jogar Contra certos decks Eu ainda não joguei Contra todos os decks Do metagame Do Modern Mas eu acredito Que aos poucos Eu vou conseguir Melhorando cada vez Mais minha jogabilidade A minha ideia É ficar com esse deck Por bastante tempo E nós temos aqui Algumas metas Como isso vai ser Uma série Eu pretendo trazer Aqui no canal Além de algumas Explicações básicas Sobre decks Sobre por que De montar o deck Como esse vídeo aqui Eu vou trazer também Alguns acompanhamentos Algumas conversas Com jogadores Mais experientes Vou tentar trazer aqui Entrevistas com jogadores Profissionais Vou trazer Rotinas de treinamento Vou trazer deck decks E também Obviamente Gameplays Então Esse vai ser um espaço Para a gente poder tratar Melhor do formato Modern Um formato que eu quero Trazer mais para o canal O formato que eu estou Jogando cada vez mais agora E estou me sentindo Muito animado E querendo realmente Entrar de cabeça Lembrando que eu não vou Deixar de jogar o Standard Eu ainda gosto muito Do Standard Ainda acho um formato Muito bacana Para se jogar Ainda acho um formato Que é um formato Realmente de entrada Para novos jogadores E eu vou continuar Tratando muito Do Standard aqui no canal Eu só quero criar Essa série Porque realmente Eu quero passar para vocês Toda a minha ideia Da minha visão De um jogador de Standard Começando a jogar um Modern Bem Para esse primeiro vídeo Eu acho que Está muito bom Falando sobre esse assunto Eu queria mostrar Minha visão de Por que eu escolhi O BW Odrazer Como que vocês podem Fazer a escolha Do deck de vocês também Se vocês jogam Standard Então essa é uma boa ideia Começar por um deck De repente que vocês já tem Boa parte da pool Ou um deck Que vocês podem começar Ele mais básico E evoluir para alguma outra coisa Mais forte depois Enfim A gente vai tratar melhor Disso aqui Mais um pouco para frente Com convidados Com outros vídeos Mais aprofundados No formato E o próximo vídeo Já Eu vou deixar aqui Para vocês no link É um vídeo De deck tech Eu falei um pouco Por alto Desse meu deck Agora Mas eu vou explicar Eu vou mostrar agora Para vocês Realmente Card a card Aqui A minha pool O meu deck Como eu montei ele Baseado em que E onde que eu vi as listas E vou botar aqui Para vocês No card Então Se vocês querem ver O deck tech Desse deck BW Odrazer É só dar um pulinho Aqui no card Beleza Então Para esse primeiro vídeo É isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês Curtam a ideia Dessa série Eu quero que vocês Deixem aí Nos comentários Mais ideias O que que vocês Querem ver do Modern O que que vocês Querem que eu traga Para vocês do Modern Eu quero que vocês Me digam Vocês já jogam Modern Há bastante tempo Vocês são jogadores Casuais de Modern Vocês querem jogar Modern competitivamente E o primeiro desafio Dessa série galera Vai ser a gente jogar Um PPTQ Daqui a Uma semana Vai ter um PPTQ Na loja MTG Caxias Cards Em parceria com a Redbox E eu vou estar lá jogando Vou estar botando a prova Esse deck E obviamente Eu vou trazer aqui Para vocês O report De como vai ser Esse evento Como que eu vou Me virar lá Como que eu vou me sair Se eu vou me sair bem Se eu vou me sair muito mal O objetivo obviamente É tentar Pelo menos fazer um top 8 Então se você quer saber Como que a gente vai se sair Aí nesse torneio Fica ligado Como eu falei Inscreva-se no canal Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like aí Compartilhe com seus amigos E amigas E fique aí conosco Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu